Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo, deixe a sua burda ardendo Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe, elas tudo louca Sempre com seu ponte, uma monta, um copo de pinga na outra coisa Desculpa, 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 desculpa 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 Você quer ser que sou agressivo, ou deixe a sua boca ardendo Codata papta papta Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu ponte, uma monta o copo do pinga, na outra com as boas Desculpe 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 É fácil É fácil É fácil